Olá, eu sou a Carol Logatti, sua professora de Mundo do Trabalho 1. Nós ainda estamos no primeiro bimestre, essa é a aula 6. Nós estamos falando sobre autoconhecimento, o processo que te auxilia na formação da sua identidade. E hoje nós vamos falar sobre o presente, o agora. Na aula de hoje nós vamos continuar esse desenvolvimento do autoconhecimento para reconhecer o valor das experiências marcantes em sua vida para a formação da sua identidade. Trazendo aqui mais um poeminha, e vocês perceberam que eu estou trazendo sempre o Fernando Pessoa, naquela ideia dos heterônimos, de que ele tinha vários outros poetas dentro dele, na perspectiva de que enquanto a gente descobre a gente mesmo, a gente vai sendo vários. Não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi, nem achei. De tanto ser, só tenho alma, quem tem alma não tem calma, quem vê é só o que vê, quem sente não é quem é. Ao tento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce, não meu. Sou minha própria paisagem, assisto a minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo. Como páginas, meu ser, o que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto, a margem do que li, o que julguei e que senti. Releio e digo, fui eu? Deus sabe porque eu escreveu. Quando o Fernando Pessoa fala, não sei quantas almas tenho, é aquilo que a gente vem falando, né? Para a formação da nossa identidade, é muito mais fácil eu perceber o que eu não sou, do que perceber e afirmar o que eu sou. É muito difícil falar sobre a gente mesmo, né? Nós viemos lá da aula passada fazer uma atividade sobre a linha do tempo, sobre o seu passado. É ele que te trouxe até aqui. Mas convenhamos, você não é o mesmo. Eu vi que alguns alunos colocaram, eu continuo o mesmo. Será? Se você pegar fisicamente uma foto, né, de quando você era criança e agora, você não é mais o mesmo. As nossas percepções também não são mais as mesmas. As coisas que você conhece, as músicas que você já ouviu, os lugares que você já foi, é impossível que você seja o mesmo. Então, quando eu trago para vocês refletirem sobre o seu passado, é nessa perspectiva para conseguir enxergar o seu hoje. Você não é a mesma pessoa da aula passada. Muitas coisas aconteceram nesses dias que podem ter modificado a sua maneira de pensar, ser e agir. Isso faz parte desse processo de formação da identidade do qual viemos conversando até agora. Depois de relembrar alguns momentos marcantes da sua história de revisitar seu passado, vamos observar o agora, o hoje. Quem é você hoje? Reflita sobre o que você está sentindo nesse momento. Sobre as coisas que aconteceram que, de alguma forma, trouxeram você até o presente momento. Não entre em qualquer tipo de julgamento. Se é bom ou se não. Apenas observe e se perceba. Escreva no caderno as suas reflexões. E aí você pode pausar um pouquinho a aula para poder fazer essas reflexões no que vier à sua mente. Eu achei muito curioso e eu quero, assim, parabenizar os alunos que estão fazendo as atividades. É muito legal receber, ter o retorno daquilo que vocês estão fazendo, né? Nesse momento aqui, eu não vou lembrar o nome de todos, mas mando um abraço para todos aí que estão entrando em contato, seja pelos mediadores ou diretamente. Mas eu fui pega de surpresa pelo Charles e ele, numa atividade que eu passei em relação à entrevista para vocês fazerem com algum profissional, né? De alguma área que vocês se interessam, eu acabei recebendo o convite para responder essa entrevista. Achei muito interessante, me surpreendeu bastante, gostei muito. Parabéns pela iniciativa, Charles. E durante a entrevista, né? Ao responder para ele as perguntas, eu acabei fazendo também a atividade que eu pedi para vocês em relação ao passado. Porque ao responder para ele as atividades, eu fui resgatando um pouquinho ali da minha própria história, da minha trajetória e várias memórias vieram, assim, em relação aos momentos que eu passei. E, especificamente hoje, né? Pensar assim, o que é que me trouxe até aqui? Então, quando eu passo para vocês, olha que interessante, o que eu estou instigando vocês a fazerem, acabou acontecendo comigo. E hoje, quando eu faço essa pergunta, quem é você hoje? Eu também trago para mim essa reflexão, quem eu sou hoje? Porque ao longo dessa semana, várias coisas aconteceram que eu poderia esquecer quem eu sou e me desestruturar totalmente, esquecer qual é o meu objetivo. Porém, quando a gente para, reflete um pouquinho, a gente respira e lembra, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo? É muito mais fácil, né? Não é simples, mas é muito mais fácil para a gente poder continuar nos nossos objetivos. E como eu vinha falando, quando a gente tenta descobrir quem a gente é, muitas vezes, a gente vai ter mais, assim, o que eu não sou do que o que eu sou. Porque esse caminho da formação da identidade, ele é muito difícil, mas ele está pautado por escolhas. Quem você escolhe ser? E aí, quando você para para perceber sobre você, para ver quem você é, a gente vai perceber que a gente nunca está sozinho. Estamos rodeados de pessoas que nos ensinam, nos servem de exemplo e nos acompanham de várias maneiras ao longo da nossa vida. Reconhecer a sua história e valorizar o seu presente é também, opa, reconhecer e valorizar as pessoas que fazem parte da sua vida. Pois é na convivência com outras pessoas que podemos nos reconhecer e nos identificar, seja pelas semelhanças ou pelas diferenças. Isso nos faz crescer e amadurecer, nos fortalece para os desafios que chegam até nós. Quando você vai pensar sobre as pessoas que estão à sua volta, aí você fala assim, nossa, Carol, está difícil, viu? Porque eu não tenho bons exemplos, não. Se você vai pensar, às vezes, na família, nos amigos, ou não, eu tenho bons exemplos, eu vejo meus avós, eu quero seguir aquilo. É muito difícil a gente ter só exemplos bons ao nosso redor, né? Mas é justamente na semelhança e na diferença que a gente consegue se perceber. A vida é isso, o ser humano é um ser social. E como ser social, se a gente se isola, se a gente fica sozinho, parece que é tudo tranquilo, a gente vai viver na paz, né? Não. Porque se eu estou sozinho, aí por isso que eu sempre trago o Fernando Pessoa para vocês aí no início da aula. Fernando Pessoa, ele cria os heterônimos, né? Para fazer as poesias, mas ele estava em conflito com ele mesmo. Eu vou até voltar aqui. Quando ele vai falando assim, que ele não sabe quantas almas tenho, ele vai se observando, se observando, aí ele coloca aqui, ó, o desejo é do que nasce e não meu. Quando ele fala é do que nasce, ele está falando de quem? Desse ser que vai nascendo a partir dele. Só que ele aqui nessa última estrofe, ele vai falando que ele vai se lendo, lendo esse ser como páginas. E aí quando ele vai ler, ele pensa, fui eu? Por que eu trago novamente aqui no trecho do poema? Porque ele não se reconhece às vezes. Já aconteceu com você? De algum momento você ter alguma atitude e você não se reconhecer? Falar, nossa, mas aquilo sou eu? Sim, aquilo é você. Nós somos formados de emoções, de situações, de atitudes, que se a gente vai guardando, uma hora explode, né? E a gente é aquilo também. O que importa não é a negação, mas a execução daquilo, para que aquilo venha à tona, você enxergue aquilo e possa lidar. Se todos nós somos assim, então nós somos iguais, e aí não tem por que julgar uns aos outros. O problema é que a gente tem o medo do julgamento, e a gente não consegue ser quem a gente é. Quando eu falo para você observar o seu presente, e aí eu venho aqui, trazendo, opa, para você reconhecer a sua história, e perceber as pessoas que estão à sua volta, é porque sozinho nós não somos ninguém. Nós só podemos descobrir quem somos é nessa convivência, no dia a dia, né? E aqui a atividade de vocês é justamente uma coisa bem simples, mas eu vou explicar, inclusive, aqui na aula, para vocês visualizarem como vai ser. Vocês podem fazer de maneira simples, trazendo aqui, é um círculo de apoio que a gente chama, né? E aqui você vai colocar você. Se você quiser fazer isso com imagens, colocando fotografias, é bem legal também. Mas se não tiver, não tem problema, pode ser só escrevendo os nomes. Numa folha de papel, você vai desenhar esses círculos, né? E vai escrever o seu nome ali no círculo menor. Aí em cada um dos três círculos maiores, você vai escrever o nome de até três pessoas importantes, com quem você pode contar ali no âmbito da família, da escola, dos amigos, pessoas mais próximas, né? Comece com três apenas. Aí você vai ver que essas pessoas formam o seu ciclo de apoio pessoal aqui no presente. Só que você vai exercitar essa reflexão pensando assim, como que eu posso fortalecer o vínculo com essas pessoas que formam esse meu ciclo? O que que eu preciso fazer para ampliar esse ciclo de apoio? Porque ele pode crescer, ele pode modificar, né? O que que você vai... A gente falou sobre passado, então vamos ser realistas, né? Numa família, de repente, os pais podem se separar. Então, num momento que você tem o pai e a mãe como seu ciclo de apoio imediato ali, no presente, isso pode já ter mudado. Às vezes é só seu pai, ou só sua mãe, ou por outros motivos que sejam. ou são os avós, os tios. De alguma forma, esse ciclo, o que eu quero dizer é que ele não é estático. E tudo bem. A gente precisa entender que nessa convivência, a vida, ela vai tendo ciclos. E nesses ciclos, essas pessoas mais próximas, elas podem se alternar, podem ser alteradas. Agora, o importante é você refletir o que que fortalece esses vínculos. O que que isso modifica e influencia ali na sua vida. Porque, às vezes, como eu pedi para vocês verem como que pode ser ampliado, né? Esse ciclo. Quem são as pessoas que podem não ser imediatas ali, mas você sabe que você pode contar. Que, às vezes, é um amigo distante, que mudou de cidade, um parente mais distante, alguém que não está ali mais morando com você. Mas você sabe, ou pode começar a perceber, que mesmo não estando do seu ladinho ali fisicamente, essa pessoa pode ser importante para você e já te influenciou ou pode continuar te influenciando. Nós percebemos muito isso durante a pandemia, né? Porque nós estivemos aí em isolamento e nós tivemos que reinventar a nossa forma de afeto, a maneira de expressar com as pessoas. Então, a gente percebeu que, muitas vezes, a gente convivia com pessoas ao nosso lado e a gente nem conhecia direito essas pessoas. Mas o contrário também aconteceu, né? De ter pessoas que são distantes, mas que a gente percebeu o quanto essas pessoas nos ajudaram. Você vai observar o seguinte, que é importante conviver com as pessoas que acrescentam aspectos positivos à nossa vida, que nos ajudam a entender quem somos hoje, o que podemos ser lá no futuro e que nos dão apoio nas horas difíceis. Quando a gente consegue ampliar esse ciclo de relações, ampliamos também a chance de encontrar pessoas com quem temos afinidade e podemos estabelecer laços de confiança. Às vezes, você não conhece você mesmo ou não se reconhece porque você está no círculo, eu não diria o círculo errado, mas você não está no círculo adequado para você. Vamos supor que você está num círculo de amigos onde todos falam de futebol e você não gosta de futebol, não gosta de jogar futebol, você prefere outro esporte, basquete, vôlei, e aí você força, força e tenta, você assiste o futebol, mas não consegue gostar daquilo, não tem prazer naquilo. Você está fazendo porque os outros estão fazendo ou falando de um determinado estilo de música ou de filmes porque os outros estão fazendo e aí você não consegue perceber quem é você e quais são os seus gostos. quando a gente está pensando no mundo do trabalho, lembrando o objetivo das nossas aulas, pensar sobre você para que você consiga se perceber no mundo e saber aonde você vai atuar. Se de repente, até mesmo dentro da família, todo mundo tem uma profissão, há gerações, e de repente você não se identifica com aquilo e você não consegue falar que não gosta ou não quer aquilo, percebe que você não vai ter confiança nas pessoas à sua volta? Se você faz o inverso, você vê que a sua família, mesmo sendo diferente de você, são pessoas em quem você pode confiar, é muito mais fácil de você confiar nessas pessoas, conversar com essas pessoas e ampliar o seu círculo. Essa é a proposta da atividade. Agora, para concluir, você vai registrar esse círculo de apoio, esse inicial, relembrando as pessoas que são importantes, você vai colocar a data para você, em um momento lá na frente, conseguir visualizar isso, mas você pode ir acrescentando também e ver quem são as pessoas com quem você possivelmente pode contar ampliando esse círculo. E aí eu deixei uma dica para vocês, aproveita esse momento para ligar ou enviar uma mensagem, se for possível, para essas pessoas, demonstrando a gratidão por elas fazerem parte da sua história. Caso não seja possível, por qualquer motivo que seja, escreva uma carta direcionada a essa pessoa, demonstrando essa mesma gratidão. Então, como complemento da atividade, você pode agradecer essas pessoas que você colocou no seu círculo e, como eu disse, se não for possível, porque a pessoa está muito distante ou porque nem está aqui mais com você, aqui no nosso planeta, você pode escrever mentalizando o que você gostaria de dizer para essa pessoa, pode dobrar e guardar essa cartinha que vai ter o mesmo significado. Então, é isso, pessoal, aproveitem a atividade, descubram mais sobre vocês mesmos e sobre as pessoas que estão à sua volta. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.